E aí galera do YouTube, beleza? PlayerLost na área trazendo aqui mais um mod pra Eurotruck pra vocês E o mod de hoje é o Volkswagen Jetta Pra quem curte aí, sai um pouco da rotina de caminhão no Eurotruck, tá aí uma boa opção Um Volkswagen Jetta, um carro que se mostrou ser bem rápido nos testes que eu fiz aqui E a primeira vista sem bugs Bom, esse carro você encontra na concessionária de mods Pra quem tá um pouco desatualizado do Eurotruck Numas versões pra cá, todos os mods de veículos estão ficando numa concessionária separada Você não precisa mais ficar procurando em uma determinada concessionária do jogo Agora já tem um local separado E bom, tem poucas opções de personalização O máximo que você vai personalizar são as cores do carro A pintura, né? E se você tiver a DLC de acessórios na cabine Você consegue adicionar alguns acessórios dentro do carro E no mais é isso Pra personalizar tem bem pouca opção Mas geralmente, né? Mas geralmente, né? Mods de carro Então, não tem muitas opções de personalização mesmo Isso já é mais comum mesmo Ser pouca personalização Bom, agora vamos dar uma voltinha pro carro Pra testar e sentir um pouco a digeribilidade dele Bom, agora vamos dar um pouco a digeribilidade dele Bom, agora vamos dar um pouco a digeribilidade 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.